Adriles, Jorge, justamente uma avaliação do Adriles sobre esses atos ontem, porque eu acho que esses atos chamam a atenção por um aspecto, eles não foram convocados pela esquerda. Isso, exatamente. Certo? São atos convocados pelo MBL. Direita, Libera, Olimpinha. Atos que conseguiram unir ali quatro presidenciáveis, e aí a gente pode pegar a força sindical ali, o Ciro Gomes mais à esquerda, o Amoedo, o Mandetta, o Dória, enfim. E aí tem esse resultado. Quais foram os erros do MBL nesse processo? Não são os erros do MBL, são os erros que motivam a manifestação. É uma manifestação, nem Lula, nem Bolsonaro, e nem povo, e nem eleitor. É uma manifestação em torno daquela natimorta, do feto que já nasce morto, do aborto, que se chama terceira via. Não há a mais remota possibilidade, e essas manifestações deixaram muito claros, de haver uma terceira via. O PT se afastou dessa manifestação por uma coisa muito simples. O PT, em Lula, sem entrar no mérito das duas personalidades, precisa de Bolsonaro se ele quer ter uma chance eleitoral para o ano que vem. E ele usa dessas manifestações, em alguma medida, para atacar o Bolsonaro. Você vê o discurso do próprio Lula, ele nem toca no Bolsonaro. Quem fala ao povo, quem fala às ruas, são dois personagens populares, sem entrar também no mérito da personalidade deles, com seus vícios e virtudes, que são Lula e Bolsonaro. O Bolsonaro teve aquele grande, espetacular sucesso no 7 de setembro, porque uma classe média, que tem uma certa consciência de informação, se aglutina em torno do seu nome e se aglutina em torno de pautas sobre liberdade, que são tendo solapadas pelo Supremo Tribunal Federal. E o Lula tem uma tradição gigantesca do passado, de Bolsa Família, de auxílio aos pobres, etc. E tem a esquerda delirante que se avizinha dele. Ou seja, são um terço para cá, um terço para lá, e outro terço mais calmo, sem tranquilidade. Não tem possibilidade nenhuma de haver uma penetração de uma terceira via nesse sentido. As manifestações, por exemplo, as penúltimas manifestações da esquerda, aglutinaram pessoas porque eram pessoas da esquerda. Não se enganem, não tinha ninguém da terceira via lá. Se tinha, apanhou, porque a esquerda despreza essa direita liberal limpinha, tão bem personificada pelo MBL. O MBL é odiado à direita e à esquerda, e ninguém o quer. É, só ele acha que o ego dele pode arregimentar algum tipo de multidão e foi provado o fracasso. Só que não é o fracasso do MBL, mais uma vez eu reitero. É o fracasso de uma terceira via que nasce morta. Ou seja, o fracasso de ontem foi da prosperidade de uma terceira via nessas próximas eleições. Quem se coloca como representante da terceira via está sendo a sécla do Lula. Só que quem se coloca representante dessa terceira via engloba mídia, judiciário, movimentos sociais como o MBL. São todos as secas de Luiz Inácio Lula da Silva para o ano que vem.